A Lerj discute teto de gastos do governo para os próximos anos. Comissão aprova indicação de dois novos conselheiros para a Genersa. E quem recebe benefício fiscal pode ter prazo para cumprimento de metas prorrogado. O Jornal da Lerj está começando agora. Boa noite. Nesta quarta-feira a Lerj realizou mais uma audiência pública para debater projetos encaminhados pelo governo à Assembleia para garantir a adesão do Estado do Rio ao novo regime de recuperação fiscal. As comissões de Constituição e Justiça, Tributação e dos Servidores Públicos e os Secretários Estaduais analisaram a proposta de teto de gastos que irá limitar despesas do governo para os próximos anos. O secretário estadual de Planejamento e Gestão, José Luiz Amit, apresentou o cronograma de ações do governo que serviram de base para o projeto de lei complementar que estabelece regras para o teto de gastos das despesas primárias do Estado. Na proposta, fica estabelecido que o orçamento de 2022 terá como limite o valor das despesas primárias do ano de 2021. 2018, corrigidas em 17,89%. Para os anos seguintes, esse limite seria o mesmo do orçamento do ano anterior, corrigido pela inflação através do IPCA. Nós fizemos uma análise de todos os anos, 17, 18, 19 e 20, em relação às despesas empenhadas. E verificamos que o nosso melhor ano foi o ano de 2018. Com isso, nós pegamos esse valor, aplicamos o IPCA acumulado e disponibilizamos para todos os poderes para o planejamento da lei orçamentária do ano que vem. A gente precisa do regime, nós temos uma dívida enorme que hoje a gente ainda não consegue pagar. Hoje, nós estamos buscando o equilíbrio financeiro e nós precisamos de uma recuperação fiscal. Estabelecer o teto de gastos para as despesas primárias do Estado é uma das contrapartidas propostas pelo governo federal para que o Estado do Rio possa aderir ao novo regime de recuperação fiscal. Durante a audiência pública de hoje, em um amplo debate, o presidente da Comissão de Tributação da LERJ, deputado Luiz Paulo, defende que o ano de 2021 seja o ano de referência para a base de cálculo do teto financeiro do Estado, contrapondo a sugestão apresentada pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado que propõe o uso do ano de 2018. De acordo com o parlamentar, até o fim deste ano, o Estado vai arrecadar valores que devem tornar o orçamento de 2021 melhor do que o de 2018. Em relação ao orçamento previsto para 2021, possivelmente nós vamos arrecadar a maior uns 12 bilhões de reais entre impostos e royalties e participações especiais. Logo, vai ser a maior despesa primária. Só a royalties e participação especial vai se arrecadar a mais de 4 bilhões de reais. Então, com isso, nós teremos uma folga maior. Servidores que participaram da audiência pública apresentaram reivindicações e sugestões às autoridades. O reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, mostrou preocupação com a área da educação e sugeriu que as universidades fossem excluídas da obrigatoriedade do teto de gastos para não serem afetadas pelo novo regime. Na hora que as universidades estão dentro desse processo do regime de recuperação fiscal, se não proíbe fazer concurso, se não proíbe utilizar os recursos para a compra de equipamento, utilizar os recursos para o atendimento das necessidades e para atender a sociedade. Lembrando que todo investimento vem fundamentalmente de pesquisa e desenvolvimento de atividades que são feitas dentro das instituições, as três universidades públicas que temos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Os secretários de Fazenda e de Planejamento e Gestão do Estado informaram que o setor da educação não será prejudicado com o teto de gastos, já que existe um mínimo constitucional de 25% que precisa ser cumprido pelo Estado. A saúde e a educação, em momento algum, sofre nenhum tipo de prejuízo. Ela tem os índices constitucionais que nós temos que atender e o orçamento vem sendo disponibilizado sempre e as universidades estão inclusas nisso. Então não haverá e não há nenhum tipo de prejuízo para as universidades. O fato de você ter um mínimo constitucional e como isso está na Constituição, isso precede a questão do que consta do regime. Isso já é entendimento, é entendimento da nossa Procuradoria-Geral do Estado e da própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Enfim, é de que o fato de você ter que cumprir um mínimo constitucional não pode estar limitado por conta do regime. E nesta quinta-feira, as comissões voltam a debater os projetos enviados pelo governo à Alerje com a discussão da reforma previdenciária dos servidores estaduais. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerje aprovou por unanimidade os dois indicados pelo governo para o cargo de conselheiros da Agenersa, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado. Os candidatos são os delegados da Polícia Civil, Marcos Cipriano de Oliveira Melo e Rafael Carvalho de Menezes. Eles responderam questionamentos dos parlamentares sobre o papel da Agenersa e as principais áreas de atuação da Agência Reguladora. Marcos e Rafael também falaram sobre os desafios na regulação dos contratos do Estado com as novas concessionárias, que vão atuar no setor de saneamento básico com a venda da SEDAI. É um trabalho que vai enriquecer muito o nosso Estado, vai trazer saúde pública, vai trazer segurança de um modo geral, vai trazer um conforto para a sociedade maior. E a Agenersa, eu acho que cada vez mais está se preparando para fiscalizar, acompanhar e fazer com que esse contato seja cumprido. A agência tem que se adaptar a normas de referência que vão ser editadas pela Agência Reguladora Nacional, que é a ANA. Ela tem que criar um ambiente de governança regulatória para que isso traga o quê? Uma certa segurança jurídica para esses concessionários. E também verificar se os investimentos efetivamente estão sendo realizados e da maneira que tem que ser realizado. As indicações seguem agora com parecer favorável para a votação em plenário. Acredito que a composição da Agenersa também é muito importante pelo momento de concessão do saneamento básico que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo com a privatização. Então, acredito que em breve o plenário vai poder analisar esses nomes e deliberar sobre a condução, sobre o encaminhamento deles ou não ao cargo de conselheiro da Agenersa. Contribuintes do Estado que têm direito a benefícios fiscais podem ter o prazo para cumprimento das metas contratuais prorrogado até o fim deste ano. O projeto do deputado Rosenberg Reis prevê a suspensão de penalidades até 31 de dezembro, data definida por decreto do governo para o fim do estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. O texto aprovado segue agora para sanção ou veto do governador. A legislação tributária de vinhos comercializados no Estado pode ser alterada. A proposta apresentada pelo deputado Márcio Pacheco tira o produto do método de substituição tributária, quando o imposto é recolhido de forma antecipada. O principal objetivo da matéria é dar ao contribuinte maior fluxo financeiro e operacional. O texto recebeu três emendas e retorna para as comissões. A LERJ pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que as sessões aconteçam às sextas-feiras nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do estado. O texto passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas. A ideia fundamental é que a Assembleia Legislativa possa fazer reuniões plenárias, como acontece aqui, nas sedes dos municípios dessas regiões programas. Preferencialmente com pautas pertinentes àquela região, porque aproxima o parlamento dos diversos municípios e dos interesses daqueles munícipes, dá mais transparência, dá mais participação. Planos de saúde podem ser obrigados a aceitar cartão de crédito e boleto digital como formas de pagamento. É o que determina o projeto apresentado pela deputada Marta Rocha. O texto ainda prevê multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor para as operadoras que descumprirem a norma. A matéria aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. Hoje, a impossibilidade do sistema público de saúde ofertar a rede com qualidade, a rede pública de saúde, faz com que muitas pessoas migrem para os planos de saúde. E o valor do plano de saúde tem uma representação expressiva no orçamento das famílias. O que a gente está pedindo é muito simples, é que se obrigue aos planos de saúde, a essas operadoras, a aceitarem boleto digital, cartão de crédito e uma emenda colocada hoje sobre o PIX. Então, o que a gente quer é dar a possibilidade do titular do plano de saúde adequar melhor a sua capacidade de pagamento e a melhor forma para atender a essa necessidade. O Estado do Rio poderá ter política de reinserção social de crianças vítimas de crimes cometidos pelos pais. A proposta foi apresentada pelo deputado Samuel Malafaia e descreve como violência contra a criança e adolescente qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão, bem como a violência física, psicológica e sexual. O objetivo da matéria é fazer um levantamento junto ao Ministério Público e às delegacias especializadas de crianças vítimas desses crimes para oferecer mecanismos de apoio psicológico e assistencial, além de ajudar na procura de novos lares definitivos ou provisórios. O texto recebeu 25 emendas e volta a ser analisado nas comissões. A importância é conscientizar as famílias de que não vão estar imunes de uma disciplina imposta pelo Estado, que pode ser até a prisão, quando a coisa é séria, e também apoiar as crianças, né? Apoiar no sentido de dar a elas um suporte psicológico, psíquico, porque abala as crianças. Então, o projeto é para dar ao Estado condições de desenvolver uma política de proteção aos menores e aos adolescentes. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri